Enfim, a gente tem o que? Canais, vídeos de reação, supostamente roubando views? Alguém me explica isso? Então, a gente decidiu trazer essa pauta aqui porque, inclusive, um amigo meu me perguntou o que eu achava do Asmongold. Para quem não conhece, a gente já discutiu ele aqui, ele é um dos maiores streamers. Por favor, Holter, bote foto do quarto do Asmongold novamente aqui na tela para todo mundo ver, né, claro. E o que aconteceu foi que teve um vídeo de um criador de conteúdo chamado Zachary Smigel. A gente também consegue botar o tweet aí na tela. Cara, ele fez um vídeo sobre por que os preços do fast food, né, estão subindo nos Estados Unidos. Ele disse que o vídeo estava indo bem, estava com uns 300 mil views nos primeiros cinco dias. E aí o Asmongold foi e fez um react completo do vídeo e agora ele está com mais de um milhão, né. Então, eu acho que uma discussão bem rápida aqui, inclusive, quero saber vocês do chat aí o que vocês acham. Se é válido, né, às vezes você gosta de ver um vídeo e você quer ver com alguém, alguém que faz muito vídeo assim é o Casemiro, né. Mas o Casemiro faz um negócio muito legal que ele sempre deixa os patrocinadores. Ele já fez uma aqui com o Edu, que a gente fez com o pessoal do Kabum, que o Edu mostrou justamente o estúdio. O Casemiro ficou reagindo e ele deixou umas inserções que o Edu fez do Kabum lá, mesmo sendo patrocinador dele. Ele faz muito o que eu vejo, eu falo do Corinthians aqui, do Neto, Rádio Crack Neto. O Neto tem uns patrocinadores locais, cara, supermercados. E o Casemiro adora ele, então ele vê. E às vezes ele até dá uma moral pra marca, então é diferente. Mas o que o cara tava reclamando aqui é que o vídeo tava indo bem, com 300 mil views. E aí ele afundou, ele simplesmente estagnou. E parte disso é porque a gente preferiu ver o vídeo com alguém reagindo também. Eu não sou muito fã do Asmongold, pelo quarto dele, que nem eu acabei de mencionar também. Eu não aguento, eu não consigo. Eu não consigo superar alguém que tem um quarto desse, cara. Então, nada que o cara faz é válido pra mim. Enfim, mas eu queria perguntar pro nosso querido Dispendo o que ele acha disso. Porque tem muita gente que faz conteúdo de live que fica vendo coisa, fica vendo, vendo, vendo. E parece que tem gente que faz propositalmente, não dá crédito pra pessoa original. Você tem que tentar não ser negativo, né? Ou atingir negativamente a pessoa que criou todo esse tempo esse conteúdo, né? O que você acha? Pra mim, algumas boas práticas de um vídeo de reação. Não ser uma simples reação. Eu acho que ele precisa acrescentar pro assunto. Ele precisa discutir o que tá sendo apresentado. elaborar melhor os pontos, enfrentar algum ponto levantado com o qual você não concorda. Um vídeo de reação, ele precisa acreditar o criador original. Eu não acho bacana vídeo de reação que a pessoa parada assistindo e reagindo sem... Assim, a reação facial só da pessoa, a expressão facial. Isso aí eu não vejo muito sentido. Mas pra mim, na prática, um vídeo de reação ou até mesmo alguém que crie um corte do meu conteúdo... Meu, contanto que seja respeitoso, pra mim tá valendo e eu vejo como divulgação. Eu acho um pouco inocente o cara que reclamou que teve a reação aí do vídeo dele, do vídeo de fast food, né? A reação rolou do Asmongold. Simplesmente porque, certamente, o Asmongold deu uma visibilidade enorme pro cara. E nada garante que as views do vídeo do cara estagnaram por causa da reação do Asmongold. Pra mim, as views dele estagnaram mais porque o YouTube, ele vai distribuindo conteúdo por etapas. Então, em primeiro, ele manda pra um pequeno grupo, performou bem, manda pra mais, performou bem, manda pra mais. Até uma hora que o conteúdo, de fato, chega num platô. E dá pra quebrar esse platô. Às vezes, o vídeo volta a subir. Eu acho que coincidiu de ter um react do Asmongold, que pra mim era pra ser mais positivo do que negativo pro criador, porque ele ganhou um marketing gigantesco de graça. Coincidiu isso com o vídeo dele estar chegando num platô. Eu acho que o cara, ele deve ter emocionado um pouco, não deve conhecer tanto a plataforma. Eu não sei, porque assim, você falou do Casimiro. Quando o Casimiro reage a vídeo meu, eu fico feliz. Eu não fico pensando, nossa, o cara quer assistir meu vídeo com o Casimiro e não vai assistir o original. E daí que não vai assistir o original? Tá me assistindo de qualquer forma. Depois, quando eu publicar alguma coisa que o Casimiro não reagir, pode ser que alguém assista, independentemente do Casimiro ter reagido, mas assista porque me reconheceu pelo vídeo do Casimiro, sabe? Eu acho que é uma divulgação gratuita. Eu não reclamaria. Eu só acho zoado quando não dão crédito, quando as pessoas fazem um react pra humilhar o conteúdo original ou pra ser negativo, pra ser desrespeitoso. Mas essa é a minha visão. É, exatamente. Pra mim, existe uma diferença muito grande em você reagir a um conteúdo, em você usar um conteúdo como base e criar alguma coisa em cima dele. Quem faz muito isso hoje em dia, que eu tô gostando muito de consumir o conteúdo dele, tanto no YouTube quanto no TikTok, é o Brino. Muito massa que ele faz, assim. As reacts dele são bem legais, são muito bem editadas. É um mix do Casimiro com o Games Edu, assim, é um negócio bem doido. Mas existe essa diferença de você fazer isso e você roubar o conteúdo da pessoa. E eu acho que pra essa diferenciação acontecer, tem que ser considerado também o tamanho de quem rouba o conteúdo de quem, sabe? Então, assim, quando um Casimiro, que é um cara grande, ele pega um conteúdo de um creator menor e ele traz no canal dele pra reagir, eu acho que isso só tende a ajudar o criador, né? Porque, de novo, como o Edu Milos falou, tá dando publicidade, tá dando visibilidade pra aquilo ali, tá apresentando aquele conteúdo pra uma plateia muito maior. Coisa que, naturalmente, se o vídeo é bom, o algoritmo pode fazer, mas ali é como se fosse um boost, né? Que o vídeo ganha nesse sentido. Agora, se é o contrário, se você tem, por exemplo, um criador pequenininho que ele lança um canal no YouTube e só o que ele faz naquele canal no YouTube pequenininho dele é pegar conteúdo de outras pessoas e sair colocando, aí sim eu entendo que aquilo ali tá, digamos assim, roubando de outra pessoa algum conteúdo que pode, por algum motivo que seja, viralizar naquele canal e não no canal original de onde partiu aquele conteúdo. Eu falo muito isso, por exemplo, a respeito dos conteúdos de cortes de podcast, como é o caso do Debate, como é o caso de outros aí, que a gente vê muito canal pequeno ou em crescimento, basicamente servindo como um acervo de cortes múltiplos de outros canais, que esses outros canais já têm os seus próprios canais de corte, né? Quem enfrentou isso durante muito tempo foi o pessoal do Flow, a ponto, inclusive, que eu acho que foi muito inteligente da parte do pessoal do Flow nesse sentido, a ponto de eles irem atrás de conversar com esses caras. Não pra tirar a renda deles ou coisa do tipo, mas pra pelo menos, assim, entrar numa espécie de acordo, numa concordata, assim, cara, seguinte, você tá no teu corre aí, faz o teu trabalho, querendo ou não, isso me ajuda de algum modo, isso eu Flow, né? Mas, ó, se puder, bota o link do episódio completo na descrição. Eu mesmo, com relação ao Debate, já fiz isso. A gente tem alguns canais que aqui e acolá pegam trechos da gente e colocam no YouTube, e quando eu encontro esses canais, eu vou lá, bonitinho, mando uma mensagem pro cara, se eu encontrar ele nas redes sociais, eu falo, pô, bacana, nada contra você fazer menção ao nosso conteúdo e usar ele aqui pra reagir e tal. Agora, se puder, de preferência, deixa o link do episódio completo, né, pra que as pessoas possam conhecer mais a gente também, já que a gente também é um canal em crescimento. Então, fica até o recado aí pra quem quiser agora que tá assistindo esse conteúdo. Se você quiser fazer uso do conteúdo do Debate, fica à vontade, mas, né, como o próprio Edu falou, pratica essa etiqueta de pegar o link, colocar na descrição e vida que segue, né? É que a gente tá falando de YouTube, eu só queria não deixar de mencionar rapidinho que TikTok faz muito isso em suportar. A Nilce, recentemente, postou falando disso, que as pessoas agora estão botando uma imagem dela, não dela, né, da imagem da própria pessoa congelada com o vídeo rodando, entendeu? Então, é simplesmente uma foto pra você pegar o vídeo de alguém e aí deixar lá e você finge que tá reagindo. Ou a pessoa fica assim, né, apontando pra cima pro vídeo. Nossa. Aí você pega uma... Isso, por isso que é um negócio desenfreado. A discussão do Asmongold é muito interessante mesmo, mas isso é um negócio desenfreado. É isso, é isso, é exato. É o que eu falei. Mas é isso, cara. Aí eu acho que o Rafinha Bassos até reagiu a esse vídeo da Nilce com uma foto dele apontando pra Nilce, assim, tipo... Porque é um absurdo. O TikTok, tipo assim, é no man's land, né? Tipo, é uma terra de ninguém. Porque realmente parece que as pessoas botam um clipe de GTA, roubam o conteúdo, deixam lá e você perde toda a monetização disso. Eu acho que no YouTube é uma discussão maior. Então eu acho que não só as plataformas deveriam ter algum tipo de responsabilidade, nesse caso extremo que você mencionou. O público tem que parar de ser feito de trouxa. Parte é culpa do público. Também, né, nesses casos de um react que não faz sentido. Eu só ia mencionar que eu conheci um cara bacana, o Murilov, por causa de um react que ele fez do meu tier list de Dark Souls. Ele é um canal bem menor que o meu. E, tipo, ele fez um react super legal, super respeitoso, acrescentando informação. Não foi simplesmente reaproveitando o meu conteúdo. Então, só pra complementar o que o Davi falou, que você tem canal grande reagindo a canal pequeno, mas acho que o pequeno consegue reagir pro canal grande de uma forma bacana também. Também.